Amadilha preparada pra você É uma guerra espiritual que você não vê O inimigo rodeando, querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear Aleluia! Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo e caminha do fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te ligar no perigo Ele vai te beijar contra eles, ele vai te esconder com um amigo Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima os caôs no fogo, ele é provisão Levando as suas mãos lá no alto e meia mão E declara isso com toda a sua força Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa, crente aqui Você crê, meu irmão? Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece Mas pra Deus eu quero profetizar Essa muralha aí pra nosso Deus é nada Esse gigante aí pra nosso Deus é nada Essa doença aí é nada, é nada, é nada A tempestade aí pra nosso Deus é nada Ele vai exaltar humilhado, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo a teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai tremejar contra eles Você crê, meu irmão? Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele tem mãos calmo no fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre em pé Deus vai fazer Deus vai fazer E vai mudar a cena Vai forzer a roda grande Passa o dedo, você crê Vai fazer surpresa a crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Então nosso Deus Deus vai fazer Uma E vai fazer E vai fazer Surpresa a crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Para o nosso Deus É nada Para o nosso Deus É nada